Especialmente a professora Rosemarie Vieira, que já é a segunda oportunidade, professora, que eu acompanho uma palestra sua, e hoje mais uma discussão em torno de matemática tão importante que é a questão do lixo. E quando a gente olha para onde vai o nosso lixo, que é um documentário que a gente vai debater hoje, eu lembro que aqui na nossa região, que é o Vale do Paranhana, nós somos basicamente constituídos de indústrias calçadistas, grandes empresas do segmento calçadista do Brasil estão aqui na nossa região. E eu lembro, a questão de uns 20 anos atrás, a grande preocupação era onde colocar os resíduos dessas indústrias calçadistas. Num primeiro momento, eles ficavam nos fundos dos patos dessas indústrias, depois se criou um lixão. Hoje em dia, a gente já tem aí uma gestão de resíduos desses lixos de uma forma um pouco mais eficiente. Mas o que me parece é que essa questão do lixo, nós nunca vamos terminar essa discussão, porque nós estamos sempre produzindo lixo, muito embora, uma boa percentagem, nós já temos aí algumas cooperativas que trabalham com a reciclagem, com a compostagem desse lixo. Então, professora, eu quero desejar à senhora e a todos os participantes que estão aqui nos ouvindo, um bom debate, uma boa discussão. E eu vou procurar acompanhar, na medida do possível, porque eu tenho uma reunião logo na sequência. Tá certo, professora? Mas seja muito bem-vinda novamente à nossa instituição. Obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar conversando com vocês. e é claro que é uma oportunidade também de aprender mais coisas sobre os temas e fazer provocações e levantar questões justamente para que nós possamos atuar também como profissionais da educação, como pesquisadores, tentar fazer essa roda girar, porque os problemas estão aí, estão aí, né? Então, é uma motivação muito grande participar desse tipo de evento, porque me estimula também até na prática, né? E aí, professor Marcos, o senhor ia falar alguma coisa? Não, perfeito. Eu quero só, novamente, agradecer ao professor Roberto, que fez aí a abertura, e à professora Rosemary Vieira, mais uma vez, está conosco aí, não é? Parceira de outras instâncias também. Lembrar, né? Apenas reforçar, a professora Rosemary aí, ela é uma professora adjunta, né? Da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Geografia e Instituto de Geossciências, no Rio de Janeiro, não é? Então, vai conosco hoje de manhã fazer uma discussão sobre o documentário Trasher, para onde vai nosso lixo, e eu quero também chamar, nesse momento aí, a minha colega, professora Judite Sansão de Bem, também, não é? Até rimou, não é? Sansão de Bem, também, mas que sempre quando nós chamamos, está à disposição, assim como ontem, nós fizemos um painel com o professor Moisés Weissman, também, e o professor Felipe Leão, que está conosco, a professora Judite, não é? Ela é professora do mestrado profissional e doutorado acadêmico em Memória Social e Bens Culturais, pela Ila Salle, lembrando que também é uma instituição comunitária, tal como o caso aqui da própria Facate, correto? E o professor Felipe Batista Leão, né? Então, é nosso professor aqui, colega, e trabalha muito também essa questão da responsabilidade social. Então, a todos vocês aí, muito obrigado pelo convite, nós estamos aí, vamos dizer assim, debutando esse projeto que é da área de negócios da Facate, também do mestrado de desenvolvimento regional, né? Que é desenvolvimento regional em tela, ou em cena, né? Tanto faz, não tem problema, porque, na verdade, se quer discutir aqui, são as obras contemporâneas, e uma delas é que nós pensamos aí, em discutir hoje, é o documentário para onde vai o nosso lixo, né? É um documentário de 2011 a 2012, né? E ele foi dirigido pela Candida Brad, né? Ela é uma inglesa, assim, financiada pelo Jeremy Irons, também, que é um ator muito conhecido, né? Na minha percepção. Personora do Vangelis, né? Então, assim, estamos bem também em termos musicais. e esse documentário, né? Uma preocupação nossa aqui, da Facate, um especial, né? O professor Felipe aí tem também uma relação direta pela questão da escola, né? Aqui do ambiente, e a responsabilidade social. Professor Judite, pela questão também da economia criativa, economia da cultura, lá pelo La Salle, e, claro, a professora Rosemary, né? Dispensa aí maiores apresentações de sua preocupação para com o ambiente, mas esse documentário, ele traz uma questão, para mim, muito particular, que até nós discutíamos isso nos bastidores, antes de entrarmos, isso aqui pode ser discutido em qualquer nível, nível infantil, fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado, porque é uma questão que permeia para todos nós, e talvez, assim, hoje de manhã vamos fazer concorrência com a CPI, mas é claro, né? Que aqui também tem uma relação direta com a pandemia, que a geração de resíduos, nós já tem uma preocupação com as máscaras, o que vai acontecer com as máscaras? Será que vai virar efetivamente uma flamela de, para limpar o celular somente, ou vai ficar jogada pela sarjeta, como se vê, nas cidades, efetivamente? Ou seja, aquilo também que o professor Felipe comentava antes, os resíduos dos hospitais, né? Como é que fica? O professor Roberto falava a parte do, das indústrias de calçado, fica, por exemplo, lá, deixa, vai deixando lá, não é, no tempo, e claro, não é, não é o meu papel aqui fazer essa discussão principal, por isso que eu convidei aí aos três, para que possam fazer as suas considerações. Proposta inicial, assim, aqui é um bate-papo, não é uma, algo, assim, específico, cada um tem um tempo para falar, mas eu gostaria que a professora Rosinelli, então, começasse a nossa prosa, e como eu disse, é uma coisa bem informal, mas ao mesmo tempo reflexiva para nós, na nossa geração, para quem vem aí, né, e para a questão também do cuidado com o ambiente, porque é um item que compete a todos nós, até porque, até 2030, daqui a oito anos e meio, nós temos aí os ODS, né, principalmente o 15, o 16 e o 17, mas é claro que, fala em ambiente, permeia a todos, né, mas, professora Rosinelli, por primeiro, muito obrigado também, e fique à vontade para a discussão. Ah, muito obrigada. Eu, nós vamos bater um papo aqui, para, até para intercambiar, né, algumas ideias, né, posições. Eu, na verdade, eu não tinha assistido a esse, a esse documentário, não conhecia, e eu fiquei muito grata por assisti-lo, porque me levantou, assim, várias, várias, várias janelas, até, e eu comecei a correr atrás também, até de outros documentários, outras publicações, e, a princípio, né, nesse documentário, para uma primeira vista, de repente, uma pessoa comum, ele pode pensar que é mais uma, seria mais uma propaganda, né, da coleta seletiva de lixo, mas você olhando, né, com cuidado, eu achei o documentário muito rico, muito rico, porque ele levanta problemas sérios, e, ao mesmo tempo, ele propõe alternativas que têm que ser discutidas, e com a forma com que as coisas estão sendo feitas, no sentido do tratamento, tem coisa errada ainda, tem coisa que tem que ser discutida, e muita, e é uma situação global, então, por que eu falo isso, numa situação global? Porque nós estamos passando, eu achei muito interessante até o vínculo, e isso que eu vou fazer essa provocação até os colegas, eu achei muito interessante, porque nós estamos em um momento histórico, né, até a nossa última conversa, nós falamos da questão do antropoceno, dessa marca registrada, aí, das populações humanas, né, na paisagem, uma alteração absurda, e dando como exemplos, como marcas, né, como digitais muito fortes, algumas ações humanas, então, dentre elas, né, o maior consumo, a maior utilização de terras, né, e, é claro, a maior quantidade de lixo também produzido, nunca acho que a sociedade produziu tanto lixo, mas que nem um momento histórico dele, e isso é importante porque esse lixo, esse problema, ele é global, e nós estamos passando por algumas situações de caráter global, né, a questão da questão climática, nós falamos até da crise climática, nós estamos passando por uma pandemia absurda, então, todos esses, esses temas, eles se relacionam, por quê? Porque todos esses temas têm que ser tratados de uma forma conjunta, não pode ser tratado como uma questão individual, ou de um município, ou de um estado, ou de um país, essa é a provocação que eu falo, são temas que se entrelaçam, né, que são complexos, mas que decidem o que? Políticas de caráter global. Então, quando eu comecei a ver esse documentário, a questão, a primeira questão, o caráter, a escala global daí, né, aparece logo no começo, o lixão, é um lixão, em plena orla, em plena costa, em plena praia do Líbano, certo? Então, as pessoas, e pegando algumas imagens, eu até fiz uma, parei, fiquei analisando, né, fiz até alguns prints ali da, de algumas cenas, você vê habitações, você vê casas, você vê bairros, cuja visão é o lixão. Então, eu poderia ser até muito simpático em falar somente a visão, mas é a proximidade, o ar que se respira ali, dessa quantidade absurda de lixo, e não só para essas populações, porque esse, essa água, esse, é um lixão também que tem muita matéria orgânica, né, algumas cenas mostraram ali, animais, e essa água, o próprio lixo, ela vai circulando por outros países, vai espalhando, ela exporta para outros países, no caso aí do Mediterrâneo, então, você tem desde de Israel até a ilha de Chipre, tem a Turquia, mais ao norte, a Itália, mais para o centro do Mediterrâneo, todos eles são afetados por essa, por essa prática, né, então, como o filme é de 2011, 2012, né, o documentário, procurei investigar se ainda continua, se tem ainda esse lixão, né, então algumas, eu não vi reportagens assim de 2021, eu vi de 2019, 2020, mas mostrando que esse tipo de situação permanece, e algumas reportagens dizem que o Líbano, ele está sendo engolido, ele está sendo tragado pelo próprio lixo, então, nós estamos em 2021, temos 10 anos, né, da produção e apresentação desse filme, desse documentário, e pouca coisa mudou, não sei se, de repente, eu esteja, assim, não, não muito bem informado, não peguei levantamento, mas eu procurei informar a coisas mais recentes, e a situação continua, então, são questões de caráter global aqui que não podem ficar só nesse documentário, então, e aí, nisso, acabei pegando também situações que acontecem em outros locais. na Austrália, há pouco tempo, saiu uma reportagem, e há pouco tempo, de as praias da Austrália, elas também são, e uma grande parte da costa australiana, ela é afetada por lixos que são trazidos pelas correntes. Então, nós temos aí alguns problemas, né, sérios, né, não seriam até alguns, seriam grandes problemas sérios de caráter global, que se entrelaçam, porque é doença, é mudança climática, porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação de consumo, grande parte dessa produção é lixo, é lixo, é plástico, ora, o plástico, ele é formado, ele tem na sua composição petróleo, não é? Você tem combustível fóssil, você tem esses produtos, eles consomem energia quando são produzidos, eles liberam toxina, e, ao mesmo tempo, no próprio documentário, você vê que a forma como, em muitos locais, inclusive na Europa, né, a forma como são tratados esses lixos, também geram poluentes, no caso aí das dioxinas, que nas, agora esqueci o nome, não é reciclagem, como os incineradores, né, os incineradores, os aterros, né, onde eles colocam a disposição final do lixo, acabam tendo contaminação do solo. Então, esses procedimentos, como que eles estão sendo feitos? Eles ajudam ou ainda aumentam essa cadeia de problemas, né, é uma continuação dessa cadeia de problemas, você tem a produção do lixo, você tem um sistema aí de disposição desse lixo, no caso, aterro sanitário, ou lixão aberto, ou aterro controlado, mas que todos eles têm o seu impacto. E também a forma como em muitos países são feitos a incineração, tem aí até o caso da Islândia, apareceu no documentário, que eles tiveram, realmente foi aquela planta, né, de incineradora, ela foi fechada, porque ela estava produzindo, ela estava produzindo um mal-estar, né, para a saúde da população. E aí, como que está essa relação, né, você consertar, você tratar esse lixo e gerando mais problemas. Então, a coisa é muito complexa e é de caráter global e, ao mesmo tempo, o próprio documentário fala. É um tema que envolve muito dinheiro, muito dinheiro, inclusive pessoas, né, no documentário que estavam trabalhando, né, e até denunciando, foram ameaçadas. E isso na Europa, isso aí ocorre em todos os lugares. A gente tem aqui no Brasil também, esse sistema de coleta de lixo aí envolve todo tipo de organização, não sei. Então, a coisa é tão complexa e é um tanto de caráter global que eu jogo essa provocação. Nós estamos passando crise climática, pandemia, e não podemos desvincular a questão do lixo aí, porque ele está atrelado a esses dois outros grandes temas que estão nos corroendo, praticamente. Porque, imagina, vocês estavam falando aí do do lixo produzido até pelas máscaras, né, mas também os epidemiologistas, eles estão alertando a quantidade muito grande, muito excessiva de mortos com essa doença e no próximo perigo de contaminação do solo. Aí, quer dizer, uma outra, uma outra vertente do problema também de caráter global, porque isso tudo é o que? É lençol freático, é água, quer dizer, você não tem como correr, não tem como, ele não tem fronteira. E aí eu fiquei procurando, pesquisando, né, quando eles falam ali do GP, do GPGP, o Great Pacific Garbage Spets, né, ou seja, a grande acumulação de lixo no Pacífico, que está sendo até visível, né, por satélites, apesar de ter muito microplásticos, né, a quantidade de lixo inferior a 5 centímetros é muito grande, mas a concentração já está tão grande que alguns hoje satélites já conseguem pegar, no documentário, a pessoa estava falando que às vezes não conseguia ser identificado, mas hoje já é identificado, já é identificado. E aí eu comecei a buscar o seguinte, ora, esse lixo, onde é a fonte desse lixo? Porque ele não brota do mar, ele tem uma origem, ele tem uma fonte, aí também o caráter global, né, e aí como geógrafo começa a pensar, ele foi levado para um processo de circulação, circulação de vento, circulação oceânica, esse é o exemplo do Pacífico, mas tem outros exemplos também que ocorrem no, em outras áreas, outras partes do mundo, por exemplo, aquela contaminação de óleo que nos abateu, foi no ano passado, na costa, né, que chegou até um pouco aqui a costa do Rio de Janeiro, do norte, do Fluminense, de onde veio isso? Até agora não sabemos, foi feita assim uma, qualquer quantidade aí, até de teoria de conspiração, né, de onde veio? Há poucos meses, ou há poucas semanas também, apareceu muito lixo na costa nordestina, então a costa nordestina, até pelo processo de circulação de correntes, ela é muito suscetível a isso, né, então, nos está faltando, até voltando aí para a questão do, do, do Pacífico, a área fonte, e a área fonte, eu peguei até alguns estudos da, da Nature e do Science Advanced, recente, de 2020, 2021, mostrando que até 2017, mais ou menos, achava-se que a grande fonte de poluição para os oceanos era a partir de alguns rios, dos grandes rios, então pegaria o Rio Ganges, o Rio Yangtze, o Rio Amazonas, né, e se conseguisse controlar a poluição desses rios, pronto, estaria resolvido o problema. Essa tinha sido a conclusão do, do, desse estudo, só que o estudo agora de 2021, saiu agora, no dia 30 de abril, mostrando que são os rios, realmente, que levam essa poluição, essa poluição que tem, que, nesse GPGD, né, são poluições, são o resto, principalmente de plásticos, de caráter continental, de origem continental, mas, e os rios são as grandes artérias que levam esse lixo para a classe, para os oceanos, que aí entram na cadeia aí da, da circulação oceânica, mas não são grandes rios, um ou outro, são mais de mil rios que eles levantaram, são mais de mil rios, e um deles, que é o pior, né, tem apenas 25 quilômetros de extensão, que está nas Filipinas, passa pela capital da Manila, ele é o principal, a quantidade dele, ele é o rio que mais é poluído por plástico, e aí uma coisa me chamou atenção também, colocando o Brasil, pegando o gancho desse, desse documentário, olha só como é que esse documentário, ele abre janelas para várias discussões, porque mesmo o documentário, mesmo não aparecendo o Brasil, o Brasil é atraído para esse documentário, por quê? Porque eu pegando essa mesma publicação científica, estava mostrando que o Brasil, ele é o quinto país que mais contribui com os seus rios para a poluição dos oceanos, tanto quando, por exemplo, eles fizeram uma classificação, 100% dos plásticos transportados pelos rios são levados para os oceanos, 100%, e aí o Brasil aparece em quinto, aí tem 80% das emissões, a contribuição, 80% de plásticos são levados para os oceanos, né, por esses rios, o Brasil aparece em quinta, em quinta posição, então não é só o Rio Amazonas, tá? E aí a gente entra, a participação do Brasil, naqueles dois temas que nós estamos fazendo, que eu levanto para vocês a conversa, a provocação, Brasil, não sei se mudou, agora se está em segundo ou terceiro, da pandemia, número de mortos, número de casos, ele está entre os primeiros, o Brasil está entre os primeiros, no tema do desmatamento das queimadas, passou a Indonésia, passou a Indonésia, então olha o caráter global do Brasil, infelizmente em situações ruins, infelizmente em situações bem ruins, tá? Então esse... Oi, alguém ia falar? Abriu aí o telefone? Não. Então esse documentário, ele me chamou muito a atenção, e que por várias até, várias passagens, inclusive de assustar, né, quando mostra o Vietnã, as crianças deformadas, as crianças abandonadas pela contaminação, né, foi daquele, ainda resíduos daquele agente laranja, né, que tem a... que foi muito usado na guerra do Vietnã e ainda, ele está presente também ainda em vários componentes, e a chegada desses lixos, né, a chegada, não é só a chegada até a produção local no Ártico, certo? E não pensem vocês que a Antártica também está livre disso, não está, porque a Antártica, ela não tem, ela não tem população residente, cidades, bom, é agora, mas ela tem estações, elas têm bases militares, ela tem a permanência de cientistas, e isso já é uma fonte de contaminação, tem contaminação na Antártica, você tem uma chegada muito grande de turistas, e você tem a própria circulação atmosférica e oceânica, tá? Então, por exemplo, agora um grupo, nós estamos tentando pegar, que eu faço coleta, né, de sedimentos no fundo marinho, no fundo dos lagos e também em trincheiras terrestres, né? Então, parte agora desses, desses sedimentos, eu vou disponibilizar para os colegas da UF também, que trabalham com microplásticos, para ver se esses microplásticos já chegaram na Antártica, já devem ter chegado, já devem ter chegado, a gente só vai, a gente só vai confirmar ou não. Então, esse caráter global desse documentário, eu indico muito, e ele mostra, mostra aí a Indonésia, né? A Indonésia, os países asiáticos como também uma das grandes fontes de poluição, e a gente não corre muito, nós como brasileiros olhamos assim, podemos ficar assustados, mas, se nós pegarmos as nossas bacias hidrográficas, das dez maiores bacias hidrográficas, perdão, das dez bacias mais poluídas, quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei, isso foi um estudo do IBGE que até agora não teve uma atualização, os dados são ainda, que foram feitos antes de 2010, porém, agora não me lembro nada, mas dessas grandes bacias hidrográficas contaminadas, os rios contaminados, imaginem, três deles estão no Rio Grande do Sul. Vocês me ajudem, do rio próximo daí, que passa pela região até da produção de calçados, Rio dos Sinos, sim, ele está na lista, são três, não sei, Jacuí, agora não estou me lembrando. Jacuí, claro, e aí vai em Porto Alegre. Isso, então são três, e o principal aí, logicamente, é o Rio Tietê, e o Rio Paraíba do Sul, e tem outros rios no Nordeste, que passam ali pela região metropolitana de Recife, alguns também em Minas Gerais, afetados principalmente pela indústria de mineração. Então, quer dizer, mas a grande quantidade de contaminação desses lixos é orgânico, é saneamento. É saneamento. Então, não tem como esse documentário nós não puxarmos para o Brasil. E a questão também dessa tomada de decisão, e isso que eu levanto para vocês, a questão do material reciclado, de uma coleta seletiva. Então, a gente lança essa provocação de que, bom, então vamos continuar o nosso consumo, porque eu vou separar o lixo e ele vai ser reciclado. Será que é assim? Será que funciona assim? E aí comecei a levantar, essa pergunta eu fiz para mim. Então, eu comecei a levantar até a política nacional de resíduo sólido, e agora aquele marco do saneamento, o marco do saneamento não altera o resíduo sólido, mas por essa política nacional de resíduo sólido no Brasil, o que acontece? Era para, até 2014, não ter mais lixão no Brasil. Eu me lembrei dos lixões, aquele do Líbano, esses lixões que aparecem no documentário lá na Indonésia. Pergunta, não, eles não conseguiram. Aí o marco do saneamento deu outra data, outro prazo. Até 2020, final de 2020, as cidades teriam que apresentar um plano para o tratamento do lixo. e dando um outro prazo para a finalização dos lixões, variando desde agora, 2021, até 2024. As regiões metropolitanas têm o prazo até agosto de 2021. Eu pergunto a vocês, alguma cidade capital brasileira tem isso? Está livre do lixão? Já foram desativados vários lixões. Mas não vai dar. Não tem como. Porque aí a gente começa a entrar numa teia que é comprometimento, política pública. Fala aí o que o Felipe estava mostrando, que aí eu lanço essa provocação de novo. A gente se esbarra pela questão educacional. A questão, a educação básica, a educação ambiental, isso tudo é política pública. E aí eu jogo uma outra pergunta para lançar para vocês aí. Eu sozinha, a Judite, ou o Felipe, ou o Marcos, ou até uma pequena comunidade, sozinhas, nós conseguiremos transformar isso? Particularmente, eu falo, não. Não. Porque o caráter global desses temas, mudança climática, descarbonização que se prega até 2030 e 2050, o lixo, no caso do Brasil, a questão da pandemia, a gente está tendo agora uma situação clara aqui no Brasil, que isso demanda de política pública, de decisões, de decisões. Então, por mais que nós nos empenhemos individualmente, ou em grupo, isso é importante, a gente não pode parar. Mas a decisão, ela tem uma outra escala. E aí, eu jogo, eu paro com essa linha fala aqui, mostrando como que a gente consegue, levar isso para a outra esfera. Porque algo tem que ser feito. Porque eles estão entrelaçados. Algo tem que ser feito. Então, como que a gente pode contribuir nesse nível? Eu vou parar aqui um pouco, porque senão eu vou disparar a falar. Só para finalizar, eu vi um outro documentário que eu adorei, eu não conhecia, eu fiquei até emocionada vê-lo. Também é de 2012. Lixo Extraordinário. Chegaram a ver? É, sim. Vicky Muniz. Vicky Muniz. Que fantástico esse documentário. Que fantástico. Deu até uma esperança sobre isso. E as pessoas envolvidas, ou as pessoas, os trabalhadores dos catadores ali. Meu Deus, que figuras fantásticas isso. Que figuras fantásticas. Inclusive, inclusive, para a professora Rosemary, só aproveitar agora, fazer um gancho aqui. O pessoal depois, certamente, que não tem condições de ver agora, ao vivo, vão observar depois, a professora foi falando algumas questões ali do próprio documentário, e nós deixamos aí, claro, tem toda a questão dos direitos autorais, mas para passar aí alguns prints, só para ter um ponto de inflexão aqui. mas quanto a questão do livro extraordinário como o Thrasher, infelizmente, é uma questão que chama a atenção de quão mal o ser humano vem fazendo ao ambiente. correto? E o Vicky Muniz, por exemplo, lá com outro documentário extraordinário, bem mostra um pouco aqueles catadores do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro também. Que já foi desativado. Pois é, e a própria percepção que as pessoas tinham daquelas pessoas que trabalhavam naquele lixão, quando elas tomavam ônibus, por exemplo, ou seja, aquele afastamento, ou seja, essa pessoa não pertence para o meu meio, ou seja, nós temos também uma questão aqui de segregação, não é apenas questão ambiental, é questão também de inserção social, ou seja, tem toda uma, vamos classificar como uma xenofobia, ou seja, o pessoal que não é aqui do meu meio, trabalha no lixão, não pode ficar perto de mim, então tem uma questão aí também, ontem nós fazíamos um outro painel aí também, essa elite burra que está aí, as pessoas também elas imaginam que eu tenho aí as minhas condições, o resto que se, que pense como vai fazer, não é? Bom, mas eu quero assim, talvez fazer um primeiro momento agora, não é? Que a professora Rosemary trouxe, olha, tantos questionamentos aqui que eu até fico assim, pensando como é que o Felipe e a Judite vão poder se sair dessa, claro, em bom sentido, mas eu sei que eles têm os argumentos, mas um dos pontos que eu também quero ressaltar é essa parte, por exemplo, desse lixão do Líbano, por exemplo, que está lá no documentário, de 1975, e o príncipe da Arábia, ainda ele doa o dinheiro, não é? Mas mesmo assim, não adianta só doar o dinheiro, não é? tem que ter uma concatenação enorme, não é? As imagens, não é? Se a Camila puder passar para o início novamente lá do lixão, quando o Jeremy Irons, ele está ali, essa é uma pilha, não é? Aí ele está contemplando, e você vê, por exemplo, no Brasil, aqui nós temos muito comuns porcos estando aí dentro dos aterros, ali nós estamos vendo as ovelhas, não é? E o caminhão, em outras cenas são os trabalhadores, outros estão assistindo verem o lixo queimar, esse é outro ponto, não é? De que assim, até o Jeremy Irons, ele traz, nós fomos acostumados com o tempo a enterrar o lixo, e agora nós estamos despejando ele, Ou seja, largando para o ambiente, vai para lá, não é? Ou seja, então assim, essa foto talvez ali dos sacos plásticos, plásticos nas árvores, não é? Quantas vezes também você passa por uma rua e numa árvore está uma sacola plástica lá, não é? No chão, ou no galho da árvore, ou no próprio chão, não é? Nós temos um mau exemplo nosso, infelizmente, também, que talvez teremos que fazer uma meia-culpa coletiva, vamos dizer assim, de que nós temos aquela percepção de que, talvez, que a professora Rosemary trouxe agora da reciclagem, alguém vai recolher, alguém vai recolher, assim, eu fiz a minha parte, né? Isso é mais ou menos aquela questão, assim, de uma descarga sanitária, agora foi embora, né? Para onde vai agora, eu não quero nem saber, né? Então, assim, é uma questão também de pensar qual é o papel do cidadão dentro desse contexto, né? Ou seja, se tem alguém que vai recolher o lixo, perfeito, né? Ele que recolha, mas, ao mesmo tempo, por vezes, você também vê as pessoas fazem, por vezes, a coleta corretamente, né? Ou seja, separam, no Japão, por exemplo, tem 14 recipientes para a coleta seletiva. Aqui no Brasil, nós temos dois, e olha, ainda assim, o pessoal confunde, né? Em alguns locais. Então, eu também quero, assim, provocar aí o Felipe, né? E a Judith, para nós fazermos um primeiro bate-papo, depois a seguir aí. Mas, como é que vocês também perceberam, não é? As provocações da professora Rosemary, não é? O próprio documentário. Talvez vamos começar aí, novamente, pelas leis, não é? A professora Judith, quem sabe, e na sequência, o Felipe. Obrigada. Bom. Bom dia. Quero agradecer, né, Marcos, o teu convite, né? Cumprimentar também a professora Rosemary e o professor Felipe, e quero externar, assim, que esse tema me é bastante instigador, né? Porque eu trabalhei nesses últimos três anos com as questões dos impactos ambientais, e, nesse sentido, a discussão do lixo, ela é um dos temas que mais perpassa, né, as mais diferentes discussões que se trouxeram em sala de aula. E eu acredito, assim, que nós tenhamos uma linha de raciocínio, eu já conhecia esse documentário, eu, inclusive, havia passado esse documentário em sala de aula, na graduação, alguns anos atrás, não como meio ambiente, não como a disciplina de meio ambiente, mas trabalhando as questões relativas ao desenvolvimento regional, e mostrando os impactos que o desenvolvimento, eu, como economista, né, os impactos do meio ambiente, do desenvolvimento em função, né, o que isso, vamos assim, desculpe aqui, gente, isso aqui não para de tocar. E uma questão que eu acho importante dentro dessa discussão é que, finalmente, a ONU abriu, assim, parece que, depois de tantos anos, o relatório do desenvolvimento de 2019, que foi publicado no ano de 2020, chama a atenção finalmente para essa discussão, né, e traz dados bastante interessantes sobre as relações entre o desenvolvimento econômico e o consumo de recursos naturais, né, e coloca indicadores, inclusive, de que, mostrando, enfim, que o desenvolvimento está atrelado e que há um sobreuso, e que esse sobreuso é preocupante, e que isso vai desencadear uma, né, deterioração do meio ambiente e a provocação de algumas questões como o surgimento, o desenvolvimento, como o surgimento de externalidades negativas, que é o caso do lixo, e que o lixo é algo que, enquanto alguns veem como a geração de emprego e renda, outros trabalham com as grandes dificuldades de se fazer o seu gerenciamento, que é o que está sendo colocado aqui, né, em outras palavras. Eu me recordo, a professora Rosimere colocou, o Marcos deve se lembrar, o Felipe também, que lá no final dos anos 80, início dos anos 90, houve todo um investimento do Banco Mundial para a despoluição da bacia do rio Guaíba, né, do estuário do Guaíba, que é o que a professora Rosimere colocou, né, então nós temos aqui o rio dos Sinos, nós temos o rio Jacuí, e só que nós temos problemas gravíssimos dentro dessa discussão, que é o seguinte, o rio dos Sinos perpassa por uma das regiões mais industrializadas do Rio Grande do Sul, e o rio Jacuí pela produção agropecuária do Rio Grande do Sul, e fazer essa gestão é muito complicada, porque enquanto um município aceita uma determinada legislação, o outro não quer ver nem implantada no seu território, o Lari não lhe diz respeito, né, então nós temos algumas obras lá daquele período que até agora não foram concluídas, tanto que o Banco Mundial não renovou a, como é que eu posso dizer, esses acordos, esses, né, de investimentos, tá, de financiamentos, de financiamentos, então esse é um problema que vai ao encontro que a professora Rosemary colocou, ou seja, nós temos a geração, né, de todo, é, o, de uma contaminação, do envio de lixo, etc, etc, né, e até hoje, né, e eu acredito que durante muito tempo nós não vamos conseguir solucionar, espero que seja solucionado. Então, uma outra questão que eu acho importante, que a gente nem precisaria ir lá na Síria, né, para ver essa questão do lixo, eu acho que se nós ficarmos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, tá, nós vemos a situação que se coloca, os municípios mais industrializados, vamos assim dizer, nem digaria desenvolvidos, né, porque é uma outra, né, eles têm problemas sérios de despejo de lixo, Porto Alegre é um caso, né, eu estou em Porto Alegre, nós estamos, assim, exportando lixo, né, exportando lixo para um município 120 quilômetros, né, que era, que tinha uma uma jazida, não é nem a jazida, a expressão, mas, né, que, de carvão, né, e ela foi encerrada, as atividades, e está sendo, acredito que Taquara também seja, né, exporte o lixo, não sei como é que está fazendo a sua gestão, né, olha o custo disso, nós já tivemos, né, fazendo um cálculo, então, essa geração, Canoas, onde a Universidade de La Salle está, teve que fechar o seu lixo, né, porque não tinha um aterro adequado, tinha um lixão, e teve que fechar e passou a exportar também, né, encaminhar o lixo para esse outro município, e uma questão que também se coloca, até vamos colocar assim para a nossa, é como isso também é proposital sobre o meu ponto de vista, tá, a gente também não pode se fazer assim, de, como é que eu posso dizer, de santo, por quê? Porque é tido, né, essa atividade, a geração do lixo, e posteriormente, né, o tratamento dele, o uso como geração de ocupação e renda, ele é muito cômodo também para algumas, né, para algumas regiões, por mais paradoxal que sejam, né, porque, porque nós temos uma série de pessoas, nós fizemos um trabalho recentemente, né, uma mestranda, mostrando que, né, algum município, né, Canoas, uma boa parte da população que está na informalidade em função das suas, né, da dificuldade de colocação no mercado de trabalho, ela vem sobrevivendo da coleta do lixo, nem é da coleta seletiva, né, gente, é da, porque tem a coleta seletiva e a catação, né, de catar o lixo, e a gente vê claramente que nós colocamos o lixo seletivo na rua num determinado dia, quando passa dentro de 30 minutos essa, né, a sacolinha já foi. Então, se isso acontece, é porque há literalmente pessoas que estão nessa, né, nessa ocupação, desempenhando essa atividade. E isso é bastante complexo e creio que não é diferente nos outros países, né, por quê? porque há uma série de pessoas envolvidas e há o tratamento do lixo é muito caro, né, é esses, então, essa é uma questão, o lixo em Porto Alegre não tem mais do que 2% do orçamento, né, então, se eu for comparar com outras despesas, isso é muito pequeno, é muito pequeno mesmo. Então, o que eu gostaria de deixar, assim, para nós trabalharmos, é qual a disposição que o setor público tem de alocar recursos de determinadas despesas para essas outras despesas, que seriam, obviamente, né, extremamente produtivas, então, vou dizendo aqui que não, né, mas que existem grupos de pressão dentro do poder público que têm interesses que não necessariamente é esses, ou seja, a geração de lixo, por pior que seja, ela não é do interesse, né, muitas vezes, do setor público, passa, assim, meio que na tangente, era isso aí, estou aberta aí, o debate, quando não terceiriza, quando não terceiriza, a maioria é terceirizada, a maioria, não, 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 eu compreendo e concordo, não é, professor Judit, nós temos desafios e, vamos fazer um outro casamento com a nossa discussão anterior lá, aula inaugural do, do Laçada, de memória de bens culturais, que é o investimento em cultura, não é, de que no Rio Grande do Sul em 10 anos aí foram só 10 milhões, só para ter uma base, então, um milhão por ano, né, em cultura, né, e falando em cultura, aí eu vou provocar aí o nosso colega aqui, o Felipe Leão, que ele tenha coragem, então, vamos dizer assim, fazendo analogia sobre o nome, qual é a percepção que ele traz aí pelo próprio documentário, né, como é que ele vê também a sua percepção juntamente à questão com as escolas, talvez, é uma preocupação de fazer. Eu fiz umas anotações aqui que as professoras colocaram, até que tu colocou, professor Marcos, quando a gente estava fazendo o debate, e o que eu achei legal, que tu chegou a citar até o Japão, né, e eu queria fazer, a gente fala tão mal às vezes do nosso país, né, mas eu vou citar uma coisa positiva que saiu agora, que o Brasil é um dos países que mais reciclou o alumínio, 97,4%, né, isso é uma coisa boa, né, a gente pode jogar uma lata de cerveja pela janela do carro e não dá tempo dela picar, né, que alguém já está pegando, pelo menos isso é algo positivo, né, não estou dizendo que é para jogar essa lata na forma, mas estou dizendo que a gente recicla muito o alumínio, né, é difícil a gente achar lata, pelo menos é algo positivo, mas por outro lado, o Brasil, ele recicla apenas 3%, né, do resíduo e tendo uma capacidade de poder reciclar até 30%, né, isso é algo que a gente precisa também pesquisar, estudar e dar uma solução, porque existe mais de 3 mil cidades que dependem de lixões, a professora Rosemary estava comentando sobre a lei que até 2021, agora, em agosto, as cidades têm que se adequar a acabar com os lixões, depois de 2022, acho que as cidades acima de habitantes, e assim por diante, né, eu vejo como tudo como um negócio, porque o lixo, hoje, quem se chama, ele tem valor, né, e eu acredito que a gente tem um problema público, é praticamente tudo terceirizado, eu tive a oportunidade de visitar alguns aterros e de conhecer algumas empresas que cuidam dos resíduos das cidades e são valores altos que são disponibilizados pelas empresas e o problema são contratos mal feitos, né, eu não posso também, eu fiz uma pesquisa numa cidade bem pequena do interior que o contrato era por caminhão, se o caminhão lotasse, o caminhão saía e não terminava de recolher e aí aquela cidade só ia ser recolhida no próximo de dois, três dias depois do prazo, então a gente vê que são contratos mal feitos, a gente vê assim uma suspeita, né, de algo ilícito no meio e também a percepção que eu, numa outra percepção que eu vi que a professora Rosemary contou sobre, a gente estava falando sobre a poluição nos rios, eu vi no fórum de Davos, teve em 2016, em 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe, né, isso já é uma constatação e quando o professor Naco citou ali o Japão, eu tive a oportunidade de ver uma, de estar num congresso com um engenheiro que trabalhava com resíduo de construção e ele contou que o Japão ele é obrigado a reciclar, é obrigado a levar a sério o seu resíduo porque eles não têm espaço, né, e a gente vem para o Brasil, a gente tem espaço para largar lixo em qualquer lugar e aí eu tive a oportunidade de visitar um aterro e eu sou um pouco chato, né, até os meus alunos sabem disso, que eu fui num aterro na região metropolitana e ele falou que o aterro tinha capacidade para 60 anos e eu perguntei para ir depois e aí ele falou para mim assim, depois o quê? Eu, tá, quando acabar os 60 anos daqui a 60 anos a gente não vai estar vivo ele falou para mim e aí eu fiquei preocupado com isso porque a gente tem o conceito de desenvolvimento sustentável, de cuidar das gerações futuras e eu, tá, e aí, mas o meu neto vai estar vivo se eu tiver neto? As outras gerações ele, ah, mas isso aí não importa agora, né, então a gente não, a gente não está dando esse devido cuidado e aí eu penso quando a gente estava fazendo essas discussões assim, essas provocações, que solução a gente pode ter, né, eu gosto muito de trabalhar o problema e já pensar na solução e eu, e eu já, provavelmente, eu já ouvi, eu estudei isso em responsabilidade social sobre a tríplice hélice que a gente fala sobre academia, empresa e governo que eu acho que é por aí que está a solução, né, a gente trabalhar dentro da instituição de ensino junto com as empresas e junto com o governo e entrar nas escolas como o professor Marcos fez a provocação de como a gente pode alinhar as escolas porque as escolas vão trabalhar exatamente com a cultura, né, a gente fez uma pesquisa agora no Vale do Paranhano com 156 escolas, a gente entrou em contato e conversou com todos os diretores e uma das preocupações que eu tive, graças a Deus, foram poucas escolas, uma escola de educação infantil comentou para mim o seguinte, a gente não trabalha as questões ambientais, elas são os ODSs nas escolas, a gente não trabalha as questões ambientais porque são crianças de três anos e eles são muito pequenos para aprender, então a gente não tem essa, a gente não tem esse interesse e aí levanta essa preocupação, o que a escola realmente ela está ensinando, será que realmente ela tem conhecimento suficiente, a gente não pode condenar, né, porque eles têm outras demandas, a gente sabe a situação da educação no Brasil, que muitas crianças vão para a escola para poder se alimentar, a gente sabe que existe outros problemas, mas aí eu acredito, na minha opinião, que nós, como academia, precisamos ajudar as escolas, precisamos orientar, capacitar os professores, poder fazer essa capacitação de fazer parcerias, por isso que eu acredito muito nessa união entre instituição, academia, o governo e as empresas, eu acho que a partir daí a gente consegue, eu acho que indo para a criança, trabalhar essa cultura com a criança, ensinar ela, ela vai ser um adulto responsável, então a gente pode pensar que uma cultura pode levar 30, 40 anos, mas a gente tem que começar, e eu vejo que a gente está pecando às vezes um pouco nisso no ensino público, no ensino privado eu vejo muitas escolas já trabalhando com isso, e aí para não me estender, a gente fez uma pesquisa agora em 2016 em Porto Alegre, em parceria até com a Salle, que a gente fez uma pesquisa sobre a posição atmosférica em Porto Alegre e teve a oportunidade de entrar em algumas escolas, já foi publicado o artigo até, e a gente viu que em alguns pontos em Porto Alegre tem picos, por exemplo, de poluição equivalentes à China. Por que acontece muito isso? As escolas, até pela segurança, hoje o carro ele entra na escola para largar a criança, o carro está entrando na escola e fora que tem escolas em áreas de centro, de centro urbano, e também a gente vê, como a gente fala, conversando com alguns diretores, que eles usam o termo acimentado, muita pavimentação, então não existe mais aqueles parques na escola, é tudo em relação para não criar sujeira, para não criar bicho, e a gente vê então que está cada vez mais poluído e a gente está respirando esse ar. E aí, o que a gente pode fazer com isso? A gente conseguiu fazer parcerias, a gente conseguiu buscar soluções, só que também a gente volta para aquele, de quem é o problema, se o problema está com o setor público, como a gente, como instituição privada, como empresas, a gente pode ajudar, alterar, e a gente tem que também ter responsabilidade, a gente não pode só empurrar para o setor público, eu acho que a gente tem também a nossa responsabilidade, por isso que eu volto a dizer da solução em relação a nós como academia, nós como empresa e nós como governo nos unir em prol de uma solução, aproveitar isso, centrar, como eu falei, para mim tudo está na base da cultura mesmo. Acho que me estendi, né, gente? Posso falar? Marcos, vai falar alguma coisa? Não. O que você falou, Felipe, me fez aqui raciocinar em três pontos, super importantes aqui o que você falou, com relação à pessoa que disse daqui a 60 anos eu não estarei mais aqui, e isso apareceu até de uma outra forma, no documentário, pelo seguinte, um pesquisador, um cientista, acho que ele era inglês, agora esqueci o que ele era, na verdade, mas ele falou, estava falando da questão do funcionamento dos sistemas terrestres, em que ele vai, como se expande e se retrai, expande e se retrai, no sentido de que ele produz, ele consome, ele produz, ele consome, ele se autorregula nos sistemas terrestres. E aí, no caso, quando você coloca uma quantidade muito grande desses lixos, desses resíduos, desses rejeitos, na superfície terrestre, logicamente, na atmosfera, a velocidade do sistema em absorver isso é lenta, e muitas das vezes não absorve, porque, eles estavam falando, o problema de hoje são que os lixos são muito tóxicos, e até o fato de você chegar e fazê-lo de resíduo, ou seja, deixar o rejeito, o resíduo, ele tem ainda uma utilidade. Então, isso fica até mais trabalhoso ainda, porque o que é tóxico não é. Então, nós estamos ainda num momento, num período de pura tecnologia, você pega aí um computador e coloca o computador num lixão. O que acontece? Ou até no fundo, a gente quebra aquela tela do computador, é chumbo lá dentro, aquele componente direto. E aí, isso me levantou outra coisa, porque, o que o Filipe falou, então, você tem esse problema todo de sistemas terrestres, a própria incineração, ele acaba jogando micropartículas para atmosferas, aerossóis, black carbon, e assim vai, que tem um papel, um processo na dinâmica climática também, processo de aquecimento, gases de efeito estufa, tudo isso, e aí, nos remete a um, a outro pensamento, toda uma linha de discussão, toda uma linha de processos que tem que ser feitos. Então, a gente está falando desde a educação básica, a educação ambiental, a questão do consumo, a questão de você chegar, quanto mais você consome, mais se produz, e mais se produz, mais se consome, então, é aquela discussão ali de um com o outro, e você tem o rejeito, como que faz essa disposição do rejeito, como que ela é aproveitada, como que ela é reutilizada, e vai até o final da linha. Então, se você trabalha, se eu trabalho só na reciclagem e acho que já estou fazendo o bem para o planeta, não é nada, não é nada, não é nada, porque faltam outros, né, outros elementos dentro dessa linha que tem que ser trabalhados em conjunto, e aí, por isso que o Felipe falou, não é, a gente não pode jogar para o poder público também a responsabilidade, parceria, poder público, iniciativa privada, tanto é que eu estava observando, estava buscando, e existe, procuro até na internet, a chamada bolsa de resíduos, né, a bolsa de resíduos que o quê? Das federações das indústrias, tem no Rio Grande do Sul, tem na, na, na Fijando, Rio de Janeiro, né, São Paulo, várias outras cidades em que eles trocam mensagens, nesses aplicativos, na, na, na rede, e o vai, né, olha, eu estou com esse tipo de lixo, principalmente lixo de construção, e eu estava, eu estava observando que esse lixo de construção, que é uma, uma grande quantidade, né, de, de obras, né, não é só lixo doméstico que a gente tem, a gente tem lixo de obra, lixo de, de hospitais, lixo de, de, de comércios, né, é uma, é uma infinidade, é um leque muito grande desse lixo. E as empresas, elas se comunicam entre si, porque o lixo de um acaba virando matéria-prima para o outro, certo? Então, essas, são várias partes dessa linha que tem que ser fomentada, porque, lixo é dinheiro, lixo é dinheiro, então, a gente está perdendo um tempo muito grande, a gente está perdendo dinheiro muito grande em deixar o lixo como está, e deixá-lo como lixo, assim como nós estamos perdendo dinheiro queimando, né, florestas, ou seja, o pessoal fala, ah, o capitalista não queima dinheiro, sim, está queimando dinheiro, está queimando floresta, está queimando lixo de uma forma errada, está queimando dinheiro, né, então, não está seguindo a reagrair capitalista de certo, né, Então, essa sua fala, o Filipe, foi importante, porque pegou, né, a gente tem que trabalhar com todas essas linhas, desde a educação até a disposição e reutilização desse lixo que passa aí por também a questão da nossa conscientização até de produção mesmo de lixo, e a gente tem que aprender, eu sempre falo isso com meus alunos, se nós não aprendermos com essa pandemia, não sei onde nós vamos parar, então, nos preparemos para várias outras, porque nós temos que aprender mesmo de ir ali na marra, porque voltar ao normal, que o pessoal fala, ah, eu quero voltar ao normal, se não, eu não quero voltar ao normal, porque o normal que eu estava aqui me levou a essa situação, não dá para voltar ao normal, não dá para voltar ao normal, é uma ótima analogia, é uma ótima analogia para se pensar, a gente tem que aprender, a gente tem que aprender, né, e o que que vem pela frente, não é, você já tem que se adivinhar aí, porque não adianta, tem notícias aí de outras, agora tem as cepas, mas tem as outras mutações que podem ocorrer, então, se nós não conseguimos aprender com o que está aí agora, né, olha, são tempos um pouco mais obscuros, e nós, todos nós que estamos, vamos dizer assim, na academia, quem nos assiste aí também sabe, nós vivemos de saltos, nós também vivemos de abismos, não é, temos muitos abismos aí, não é, o pessoal já está provocando ali até o Felipe, não é, como ele comentou, mas eu não posso deixar passar o gancho que a professora Rosemary trouxe agora, reforçando um pouco que a professora Judite também comentou, e o Felipe, no próprio documentário, tem uma parte ali que mostra, não é, quando o Irons, ele está, então, em um estabelecimento que tem as sacolas, mas as sacolas são produzidas de resíduos, que já foram para o meio ambiente, então, agora estão sendo reaproveitados, então, é aquela questão da logística reversa, bom, aí, falando em reverso, uma parte muito curiosa no próprio documentário, que ele vai, ele está ali, não é, e o que é que eu destaquei aquele círculo preto, por exemplo, ali agora, não é, quando ele vai perguntar para as pessoas, o que que você vê, ah, isso aqui é reciclagem, não, isso não é reciclagem, isso aí é que a empresa paga alguém lá, naquele momento, ou seja, ela destina um valor, não é, para que seus produtos que sejam reciclados, então, não é reciclagem, então, veja que a própria simbologia não é compreendida, aí, talvez, não é, o Felipe já tinha falado isso, até eu dei uma pergunta para ele, agora ele tem que se organizar, agora, vou deixar um tempo aí para ele manifestar, mas, eu, particularmente, penso isso, talvez, a nossa, a nossa possibilidade de melhora do quadro é com os pequenos, é com a escola, mas é claro que daí também tem uma preparação com os professores, não é, porque tem toda uma questão difícil, não é, de compreender o que é efetivamente reciclagem, porque para muitos reciclagem é simplesmente você botar dentro de um saco plástico novamente, não é, pôr lá e o cara, não é, o garim lá, vai recolher, não é, e depois, bom, aí agora, o que faz, e é uma questão de uma, uma possibilidade, uma economia solidária também, pelas próprias cooperativas, os catadores, não é, podem se organizar, alguns até se organizam, o próprio documentário traz pessoas que estão há 30 anos trabalhando com essa questão, não é, pelo próprio relato, não é, da diretora lá, da área lá, faz a separação dos resíduos, e ainda um pouco mais além, pegando aí o gancho da professora Rosemary, com o documentário do Vicky Muniz, do Lixo Extraordinário, onde você pode criar obras de arte a partir, não é, de uma realidade que para muitos não é conhecida ainda, assim, esses invisíveis, não é, que nós também temos que pensar um pouco nessa linha, não é, que tem os invisíveis no Ártico, não é, que lá, então, o urso polar, por exemplo, não é, os pinguins, não é, porque a população, não é, que como a professora Rosemary disse, não é, os turistas vão, não é, e deixam a sua marca, por exemplo, não é, tem uma parte aqui, por exemplo, documentário, que o Jeremy Irons está indo lá na praia, e as bitucas de cigarro, por exemplo, lá, mostra, não é, também, o que que isso vai gerar de problema para os animais, na sequência, depois se a Camila puder botar ali, passa o próximo, se eu me falo, não, o anterior, que mostra, aí, por exemplo, não é, o que foi encontrado dentro do corpo, de uma ave, não é, isso aí não é montagem, não é, assim como pode voltar mais uma ali, você vai ver a questão da baleia, não é, a professora Rosemary até comentou, antes, não é, se puder, talvez, depois reforçar aí, a questão das tartarugas, de que, aí nós nos questionamos, se nós não temos uma provocação dessas aqui, não se fica sabendo dessa questão, porque, isso não é muito divulgado, também, nós temos que também observar isso, né, então, toda essa questão da mutação genética que acontece, né, volta mais um ali, faz favor, eu quero deixar naquela, essa parte da Indonésia, só para fazer, assim, também uma, um fechamento da minha parte por hora, na Indonésia, por exemplo, as pessoas estão bebendo, tomando água, enquanto que aquele senhor está ali, indo com a carrocinha, e ele joga o lixo, literalmente, ele joga o lixo, quem tiver oportunidade, depois, de ver o documentário completo, né, uma hora e 38 minutos, mas, assim, são questões também que aqui no Brasil acontecem, nós temos aí relatos também de outras cidades no Brasil e as favelas, né, se fala muito da favela, claro, né, professora Rosemary, não é essa questão somente do Rio de Janeiro, mas tem, no Amazonas tem favela, em Brasília tem favela, né, então, assim, toda uma questão, né, de que às vezes é aquele direcionamento que se dá para uma determinada cidade, o resto fica descoberto, vamos chamar assim. Aqui é só uma provocação também, eu quero deixar aí quem sabe para o Felipe agora, para que ele possa responder ali a pergunta da professora Gisele, para nós também observarmos o que que vem, porque, há muitos, essa questão do ADS, é aquilo que o Felipe trouxe, ah, daqui a 60 anos nem vamos estar mais aqui, né, ou seja, é como já dizia um político aí, né, o povo que se exploda, né, então, é nessa linha também, quem está falando isso está falando nessa linha, ainda bem que não é nenhum de nós aqui das nossas terras, é de outra terra, mas tudo bem. Vai lá, Felipe. Professora Gisele, oi, tudo bem? como é que a gente, como é que a gente observa, a gente tem um projeto até, na instituição aqui na Facate, que a gente trabalha junto com a prefeitura de Itacoara, que é auxiliar os professores, a oficinas, a criar oficinas, a gente tem um projeto bem bacana, porque as escolas carecem disso, né, então, alinhar com o poder público é muito, é bem tranquilo, nós, como academia, assim, a gente tem essas parcerias, e eu mesmo, quando a gente fez esse projeto ano passado, que a gente entrou em contato com as secretarias e com as escolas, eles são super receptivos, então, não tem muito, muito problema. Puxar as empresas, no caso, para, 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 para essa parceria, para esse conjunto, uma que tem muita empresa, até em relação, por exemplo, ao, ao destino do, destino em R do imposto de renda, até a gente também tem esse projeto aqui na instituição, que a empresa, ela pode destinar parte, assim, tanto empresa, quanto pessoa física do imposto de renda, para ajudar as instituições, né, a gente auxilia nisso, e, e eu penso, pelo que, nesses, nesses últimos projetos que a gente trabalhou, que as pessoas estão predispostas a ajudar, né, elas são, elas são voluntárias, né, elas estão, participativas, a gente tem, a gente tem algo, a gente vê isso, que existe algo de bom, né, que a gente, que a gente quer sempre, sempre ajudar o próximo, então, eu, graças a Deus, felizmente, nesse projeto que a gente, que a gente trabalhou, eu conversei com, com 156 gestores de escolas, e 151 quiseram fazer a parceria com a gente, né, então, já existe essa predisposição, e das empresas também, a gente vê que muitas empresas querem participar, que querem ajudar, que querem auxiliar, eu acho que falta mais é a ação, né, falta a gente, a gente partir para uma ação, fazer acontecer, e é por isso que eu cobro tanto as instituições de ensino, né, porque a gente tem conhecimento, a gente estava comentando sobre jogar o resíduo, às vezes as pessoas, sobre o símbolo do, ali no produto, as pessoas não têm conhecimento, né, e a gente tem que, a gente como instituição de ensino, a gente tem que passar esse conhecimento, então, daqui a pouco a pessoa, ela está jogando, descartando algum resíduo, sem saber que aquilo ali é prejudicial, vou dar um exemplo que foi levantado em aula essa semana, sobre o descarte do anticoncepcional no vaso sanitário, as pessoas descartam, às vezes, medicação no vaso, achando que ali não vai acontecer nada, e a gente vê, em rios, acho que a professora Rosemary vai saber melhor que eu, de peixes consumindo, né, de uma forma que, daqui a pouco eles ficam, que modificam geneticamente, tu acaba com uma espécie, só dessa medicação que está sendo destinada, de uma maneira errada, que está indo, que está indo para um vaso sanitário, e que vai para um rio, então, as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, e aí, se torna muito fácil, né, a gente daqui a pouco está falando mal da esfera pública, então, eu acredito que a gente tem que começar a agir, de alguma forma, e aí, fazendo essa ação entre esses três, né, essas três, essas três entidades, somos a academia, as escolas, o governo, o governo, e as empresas, eu acho que a gente consegue agilizar, às vezes, um processo que fica muito burocrático só, com o poder público, então, eu acredito que é fácil, no sentido de a gente começar a agir, né, falta só esse start, às vezes, e auxiliar, porque eu acho que todo mundo é responsável, que eu falei sobre a parte do, do aterro, a gente não pensar no futuro, a gente falta, às vezes, falta ação, mesmo, falta, e por a gente ser detentor do conhecimento, né, vamos dizer assim, a gente tem que espalhar, a gente tem que disseminar isso, e acredito que, esse projeto que a gente tem, por exemplo, na instituição, que a gente faz com os professores das escolas, que a gente ajuda eles, principalmente nessas questões ambientais, que falta tanto conhecimento, a gente já está dando um grande passo, e eu acho que eu vejo, sim, que as empresas, elas também têm esse interesse, mesmo que seja de uma forma, daqui a pouco, disponibilizando mão de obra, ou com recurso, mas, enfim, eu acho que a gente precisa estreitar mais esses laços, né, eu acredito que todo mundo tem essa disposição de querer ajudar, então, acho que falta mais a gente se mexer mesmo, sabe, de partir para a ação, e eu vejo, assim, que essa última pesquisa que eu fiz, realmente, as pessoas têm interesse, e a gente precisa agilizar mais isso. Perfeito. Marcos, eu queria fazer duas colocações, tá? Vai lá. Uma primeira, com relação ao que a professora Rosemary colocou, quando ela fala da cadeia, da cadeia do lixo, realmente, o lixo passa por diferentes, né, desde a geração até o estágio final, mas a gente, sobre a ótica econômica, vamos assim dizer, a gente tem que ter, assim, determinado cuidado, porque o empresário, ele vai, cuidado, talvez a palavra não seja cuidado, né, porque o empresário, ele vai fazer o investimento, se ele observar um retorno maior que os custos, isso é fundamental, né, então, nós temos, em alguns tipos, né, de lixo, ou de resíduo, de resíduo, eles não observam esse retorno, então, nós já fizemos alguns trabalhos, a professora colocou sobre, né, o descarte do computador, e infelizmente, né, eles não, desconhecem ainda, o retorno daqueles componentes, então, eles não investem em formas de fazer, né, toda a transformação daqueles componentes, inclusive, tem componentes nos hardwares que são caríssimos, e que poderiam ser uma fonte, e não fazem, e não fazem, e existem outros que são mais perversos ainda, né, que são as questões relativas aos grandes grupos que estão nesse elo, tá, então, a questão da latinha que o Felipe colocou, não é preciso nem atirar a latinha, né, que logo em seguida já captam a latinha aí, ali estão, né, esse tipo de empresa não é empresa de pequeno porte lá de fundo de quintal, são grandes grupos que fazem essa transformação, então, isso também é uma outra discussão que eu acho que é importante, tá, e, e, e um, a questão do destino da medicação, tá, eu acho muito importante isso, nós tivemos um trabalho recentemente de uma aluna que fez o destino da medicação de um grande hospital do Rio Grande do Sul, né, e o investimento necessário para, né, lá na ponta, né, o que que faz com a medicação que, que não, não, né, que sobra, o que é quebrada, enfim, né, tu tem N tipos de empresas que vão fazer isso, e o gasto é caríssimo, tanto para o hospital, porque é uma medicação cara, quanto para a empresa, né, o investimento da empresa para incinerar, ou alguns, né, são transformados em produtos N, X, Y. Então, nós temos, quando eu falei em poder, o poder público, eu não quis colocar, assim, que o poder público é responsável por todo o processo, mas que ele, infelizmente, ainda não valoriza, é só ver o percentual, né, nessa problemática, isso sim, porque se valorizasse, se isso estivesse em constituição, né, etc, etc, nós teríamos uma atenção maior, né, mas não tem, né, e se isso fosse componente curricular, né, obrigatório, tá, isso, não é, não é, agora faz muito pouco tempo que nós colocamos esse componente curricular obrigatório no ensino superior, gente, né, e que mesmo assim continua disfarçado, tá, nas emendas, né, então nós temos que ter uma visão, assim, a quem interessa sobre o meu enfoque. Perfeito, é, eu quero aproveitar aí essa questão, principalmente, da, da falta de tomada de decisão por vezes, que é isso que a professora Judici traz, talvez, como uma questão reflexiva, porque o que que acontece? Como é que se toma a decisão? O problema está aparecendo mesmo, acontece, ou seja, é uma tomada de decisão reativa, não é proativa, na questão da prevenção, veja-se, por exemplo, a questão aí dos incineradores, lá na Islândia, as alterações que deu lá com as vacas, não é, que você, aí se faz uma questão lá, por exemplo, de 14 anos, você está respirando ao lado de uma, de um animal, ela está respirando, então, significa que a contaminação é enorme, e talvez um outro ponto que nós temos que discutir, eu vi que chegou uma pergunta coletiva ali para nós, que talvez nós podemos depois avançar, da obsolescência, que o mercado cada vez mais também, ele induz a própria questão de consumo, talvez, eu até iria um pouco mais longe, talvez um consumismo, porque eu preciso ter aquilo, se eu não tiver, eu não estou in, não estou dentro, eu não faço parte, sou um outsider, como o Norbert Elias comenta lá no livro dele, estabelecidos outsiders, assim, mas nós pensarmos que a própria mídia, por vezes, ela vai te seduzir, que você vai comprar um aparelho telefônico, que daqui um ano você pode trocar por um novo, e para produzir esse aparelho, o professor Jiris se trouxe ali, o professor Rosiverio, o professor Felipe sabe, estima-se que para cada computador desktop, se tem uma tonelada e meia de minério, que se demanda para a produção, são valores aproximados, mas imaginem todos os elementos que existem dentro de uma, de um componente desse, e simplesmente o pessoal joga fora, joga assim, não é? Põe na água, televisão, bom, tempos atrás, o professor Rosiverio já esteve aqui no Rio Grande do Sul, fez aí, não é? A sua atividade acadêmica aqui também, não é? Sabe? Conhece o dilúvio ali, por exemplo, tempos atrás, foram fazer uma limpeza no dilúvio, apareceu até uma carcaça de fuga lá dentro, fogão, sofá, então, assim, mas eu vou ali já tentando responder a pergunta da professora Gisele, sobre a questão da prática da obsolescência programada, eu penso que nós precisamos ter também uma própria consciência da nossa nossa atitude, do que que efetivamente eu preciso, não é? Porque nós estamos vendo que cada vez mais, se eu não estiver nessa sociedade da instantaneidade, ao mesmo tempo eu vivo numa sociedade do descarte, não é? O que vai ficar gravado, mas não é o meu caso, mas às vezes você observa, quem vai num shopping center, vai pedir lá numa rede lá de fast food, por exemplo, vai receber garfo de pássico, copo de pássico, nós estamos na sociedade do descarte e depois o que vai ser feito com aquilo ali não se sabe, não é? Ou seja, não se tem uma ciência também do que que vai se, vai se, a como vai se destinar aquele resíduo, não é? Que aí eu puxo novamente o outro documentário que talvez aí, né, professor Rosemary, vou pensar daqui a pouco fazer uma outra discussão num outro momento, do Lixo Traorjado, do Vic Muniz também, não é? É interessante nós pensarmos de que eu consigo efetivamente saber o que que é resíduo do que que é lixo. E aí tem o depoimento lá do Valdir dos Santos que ele diz lá no documentário, 99 não é 100. E aí, lixo é aquilo que eu não aproveito mais, resíduo é aquilo que eu vou reaproveitar. E aí casamos, talvez, com a questão aqui do documentário do Thresher, da Cândida Brad, sobre a questão das sacolas que são produzidas a partir dos resíduos. Não adianta nós querer dizer que não, a nossa sociedade, ela está no sistema capitalista, se tiver algum outro sistema, tem que apresentar outro sistema. O sistema está aí, porque nós temos que tentar criar alternativas para que esse capitalismo não seja efetivamente aquele acumulatório, que seja efetivamente uma questão de equidade, pelo menos nas chances, nas oportunidades, e talvez essa questão aí da obsolescência, que a professora Gisele está nos provocando, eu também entendo que é um outro ponto a se pensar. Tem outro documentário que se chama Surplus, ou seja, é aquela questão que mostra os efeitos do excesso e da escassez. E talvez nós tenhamos que efetivamente pensar, será que eu preciso realmente, eu vejo muito pelo mercado de televisores. Quando vier agora, vem as Olimpíadas, depois vem Copa, troque sua televisão por uma mais moderna, receba R$ 100,00 e troque. Ou seja, esses R$ 100,00 é um valor ali que vai ser simbólico, mas depois o que se faz? Então, eu particularmente penso isso, nós vamos analisar a questão chumpeteriana da destruição criativa, é importante, claro, nós vivemos de crises, de ciclos, mas ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais sendo seduzidos a isso, se eu não tenho isso, eu não estou dentro. Isso é uma questão que as próprias crianças já estão tendo se manifestar, ontem fazíamos aquele painel lá com a Zoara do Instituto ProLivre sobre a questão da leitura, o videogame, por exemplo, se você não tem o videogame, você não está naquele espectro, então, se você está esclarecido, então, a mesma coisa talvez é essa busca por uma questão de próprio funcionamento do teu computador, porque é uma outra questão. o aplicativo de mensagem lá a partir de agosto de 2020 já não vai funcionar em alguns aparelhos celulares. O que significa isso? Se tu quiser continuar com o aplicativo, tu vai ter que trocar de celular. Se você não trocar de celular, tu vai ficar fora. Então, vejam que é toda uma questão que nos pressiona, você já está aí pressionando, mas eu não quero monopolizar o debate, vamos deixar aí para as ladies, quem sabe, para a senhora da Rosemary, depois da Judite e na sequência o Felipe para nós, quem sabe, depois já encaminharmos a discussão. Certo? Rosemary. Ah, está ligado. Tudo o que vocês estavam falando também, meus neurônios aqui processando um pouco, e a gente fica numa luta interna também, o que eu falei até no princípio, será que nós como indivíduos conseguimos modificar as coisas? Eu particularmente acho que não, eu sozinha não consigo, mas não é por isso que eu vou ficar sem fazê-lo. tá? E esse documentário, ele me fez pensar mais ainda nas minhas práticas pessoais. Por exemplo, aqui em casa eu estou terminando uma pequena obra de instalação de coletores de água pluvial. então eu já terei aqui mil e quinhentos ou mil e seiscentos litros disponíveis de água da chuva. Na região onde eu moro, ela não é tão chuvosa, eu moro em Cabo Fri próximo a Búzios, então naturalmente é uma região um pouco mais seca comparada com restante do estado do Rio de Janeiro, mas em função até de mudanças climáticas estão ocorrendo muitos eventos de elevada precipitação. E eu não posso perder essa água. Eu não acho justo perder essa água a partir do momento que eu pago muito caro pela água aqui. A conta é absurda, gente, a conta é absurda. Eu pago o mínimo e a conta é absurda. E isso que me move e também pintando o muro que eu moro em casa, eu resolvi fazer uma escolha. Poxa, eu fico pintando, fico jogando tinta, mão de obra, por causa da marizia, por causa de vento, chuva, poucos meses vou eu lá pintar de novo. Qual é a minha prática, então, a partir do momento que eu falo? Aí me deu uma louca essa semana, falei, não, tirei tinta, vou botar um revestimento como um piso ali. Então, não vou mais gastar com tinta. Não vou jogar esse processo químico ali. em cima de cada mês. Então, quer dizer, eu procuro, estou procurando colocar na vida prática e também até o que a gente estava conversando antes de entrarmos, de um trabalho que eu faço, isso aí vai ser um gancho que eu vou falar depois, um trabalho que eu faço que começou com a universidade, um projeto de extensão, mas que ele teve uma interrupção no conjunto por causa da pandemia, porque os alunos não puderam, não podem se deslocar para cá. A minha, a universidade é em Niterói, eu moro na região dos lagos, tá? Então, dá mais ou menos umas duas horas de lá até aqui. Então, não há esse deslocamento agora por causa da pandemia dos alunos, né? Então, o que a gente trabalha? Eu trabalho, eu moro aqui em frente à praia e tem um cinturão de vegetação de rexinga, que é o nosso, né? Protetor, é a obra de engenharia mais barata que tem contra a erosão costeira. É o famoso SBN, é o serviço baseado na natureza, é, soluções baseadas na natureza. E aí, o que nós estamos fazendo? O que isso tem a ver com o lixo? Nós temos aqui em frente um cinturão natural que estava entrando em desequilíbrio, tá? Claro, por causa da presença humana e também da quantidade de lixo jogada nele. E aí, em lugar, né? Em vez de ser uma área respeitada pelas pessoas e valorizada, ela estava sendo olhada com preconceito. É um mato que só tem lixo, um mato feio que não me deixa olhar a praia, não ter a visão da praia. Então, isso também repercute na forma como as pessoas veem os ambientes naturais. Elas imaginam aquilo, um calçadão de Copacabana com quiosques, né? Então, ela acha que o ambiente tem que ser ali de acordo com o que ela idealiza de bonito. Não a função dele ecossistêmica. E ao jogar o lixo nessa vegetação, a coisa estava virando uma bola de neve. Certo? Então, e no caso, como tinha que ter, como é uma área de proteção permanente, uma APP, porque é uma área litorânea, isso aí tem aí a responsabilidade da prefeitura, mas no caso aí a prefeitura, ela estava ausente ainda de muitas, muitas administrações, nós começamos a fazer o trabalho por nossa conta aqui no loteamento, no condomínio, que é quase um bairro. Então, poucas pessoas aqui envolvidas, tem a parceria, tem a contribuição de sacos, de material. Então, nós começamos a retirar a vegetação invasora e agora a vegetação reputante, ela está, a herbácea, ela está se distribuindo e fixando a duna. Ela está fixando, a duna já estava fixa por causa dessa outra vegetação, mas essa outra vegetação estava encobrindo as demais, então estava virando uma rexinga de uma espécie só. E um com um acúmulo de lixo muito grande, eu até falei que tinha monitor de computador dentro da vegetação de rexinga. Tinha uma cadeira inteira mergulhada na areia. A quantidade de lixo que se retira é uma coisa absurda e eu só fico todo dia, todo dia, uma hora e meia eu vou para lá trabalhar. E eu me lembrei fazendo um gancho até com os documentários porque, como eu vou para lá com bota, chapéu, com aquele traje completamente fora da academia, muitas pessoas já me confundiram com o trabalhador e falaram assim, vem cá, pega esse lixo aqui para mim, você está recolhendo, tem que abrir aquela outra área ali. Falei, tá, tudo bem. E aí, quando eu começo a conversar, eu falei, poxa, e olhando assim para mim como se fosse, não sei, eu falei, poxa, que preconceito, só porque eu estou cuidando, retirando o lixo, cuidando da vegetação, com chapéu, com bota, e chamo de espantalho, chamo, ainda tem esse preconceito da inúvidar, pega esse lixinho aqui, tia. Eu começo a rir, eu falei, isso é ignorância. E aí, isso está mostrando, isso aí, de uma certa forma, está se espalhando aqui pela região, e a prefeitura agora está querendo se envolver mais um pouco sobre isso. O que está vendo que é importante, porque nós estamos com um problema sério aqui de erosão na região. Sério. Então, se nós, e aqui nós temos essa obra da engenharia aqui, gratis. A duna e vegetação, o consórcio dela, estão dando certo. E aí, qual é a ponte que eu faço? Do que a gente estava falando, do que a Judi está falando, o poder público, iniciativa privada, a universidade, eu, 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 que é a futura, são as futuras gerações que vão começar a mudar essa situação um pouco, começar a mudar. Eu não tenho muita ilusão da gente, não. Não tenho ilusão. E eu fico imaginando o seguinte, é a tecnologia, a ciência, mais uma vez, nós estamos abordando aqui lixo, aí eu falei da questão da pandemia, nós estamos falando da questão climática. Todos esses assuntos, esses temas envolvem ciência, não se pode negar, não tem lugar para negacionismo nesses termos. E aí, as futuras gerações, né, elas vão conseguir modificar essa situação, a atual situação com ciência. Com ciência, com a tecnologia, a mesma tecnologia que nos empurra para o consumismo, ela tem que criar soluções para isso, tem que reverter essa situação. Só a ciência, sinceramente, eu não consigo ver um outro cenário que não seja a ciência, a gente tem que evitar esse negacionismo. até mesmo aqui para a nossa ação aqui da Reixinga, até estava falando com vocês ali, a quantidade de tartarugas mortas que aparecem aqui, por causa de plástico, de rede de pesca. Não só tartarugas, várias outras espécies, aqui, às vezes, acaba virando um cemitério que elas ficam enquerradas aqui, que são muito grandes, principalmente a tartaruga de cor. então, essa fala aí da Judite foi importante porque me remeteu a essa situação, não sei se vocês concordam, mas é daqui para frente, é daqui para frente e ciência, tem que ter ciência, não sei se vocês concordam aí, Felipe, Marco, Judite. Ah, professora, ouviu. Mery, eu não sou tão pessimista, aliás, tão otimista, tão otimista. Ai, 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 ai. Por que disso? Porque se nós continuarmos nessa sociedade, com a questão da, vou pegar o gancho da pergunta da professora, Gisele, que trabalha com a, fortemente, a questão da obsolescência programada, eu tenho um filho de 29 anos, né, a cada ano tem um celular novo. Ah, bateu o celular, quebrou o celular, um celular novo. Ai, eu disse para ele, vem cá, meu filho, o celular da tua mãe já tem não sei quantos anos. Quem sabe tu compra alguma coisa nesse sentido, né, assim, uma coisa menor. Ah, sim, 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 vai lá na loja e faz outra coisa. Claro que a gente também não pode ser pessimista, assim, a ponto, né, de que o mundo vai acabar amanhã, a teoria da conspiração. Mas eu vejo que a ciência importante, ela é fundamental. Acho que nós temos, né, a questão, perpassa pelo conhecimento, perpassa pelo, pelo saber, né, a busca da, ampliar esse leque de oportunidades às pessoas, né, mas se o leque de oportunidades, ela se der pelo aumento do consumo desenfreado, tá, nós estamos com um problema gravíssimo, porque tu, né, porque aí a oportunidade vai se dar justamente pelo, pelo, por um dos motores do crescimento, né, do problema. E como resolver isso, sinceramente, eu não, não consigo pensar. Não é que eu não consiga pensar. Eu não consigo visualizar, né, como trazer a discussão e como, né, convencer as pessoas de que o problema só vai se agravar. Parece que o ser humano só aprende quando ele leva um choque, né, essa questão da pandemia agora é um caso, será que nós aprendemos? Né, porque pelo que eu tô vendo, não aprendemos, nós estamos na, não sei quanta onda aí, qual é a onda, já que no Brasil está, o Rio Grande do Sul, hoje eu abri, né, um, 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 um jornal, né, e mostrando que nós já estamos com não sei quantas regiões em estado de alerta de novo. Só, só, só fazendo uma propaganda, não sei se pode, eu tô lendo um livro, é, a bailarina da morte, que fala da gripe espanhola no Brasil, nós não aprendemos, nós não aprendemos, porque tá se passando a mesma coisa aqui do que aconteceu no Brasil no episódio da gripe espanhola, eu falei, meu Deus, meu Deus, eu tô lendo a mesma coisa, parece que eu tô lendo o jornal de agora, a mesma coisa. Pois é, então, se não aprendemos com a gripe e com a pandemia, será que nós aprendemos a fazer a gestão do livro? Mas, enfim, o Felipe, o Felipe é mais, assim, otimista, pelo que eu vejo. Professor Judite, eu comecei, começou a falar e comecei a rir, porque eu fico pensando em casa também, eu tenho filho, meu filho é pequeno, e como é difícil a gente controlar o consumo, é muito difícil, eu concordo, a gente, é bonita a teoria, a gente fala, ah, tudo é questão de equilíbrio, a gente pensa, tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio, mas como é difícil, a gente, até o professor Marcos comentou, na live de ontem, sobre a live de ontem, que tu fica fora do mercado, aí tu passa pela parte de sociedade, de ser excluído da sociedade, ah, porque, coitado, aí vamos pensar assim, coitadinho do teu filho, que ele não vai fazer parte daquele grupo, são tantas coisas que acontecem no nosso meio, que a gente vai, que nos leva, óbvio, a uma sociedade consumista mesmo, né, e aí tu tem telefone 1, 2, 3, 4, 11, 12, eu até brinco, né, que eu, que dessas marcas famosas, quando surgir lá o 20, eu vou ter o 5, né, porque não tem necessidade, esse caso do telefone, a gente faz tudo no telefone hoje, menos ligar aquela função dele, né, a principal função do telefone, a gente não liga mais, então, a gente não sabe onde vai parar, e eu fico preocupado, mesmo que a gente estava falando sobre o descarte do eletrônico, né, o que gera de impacto, é uma coisa inacreditável, e também, por outro lado, que a gente vê as empresas que recolhem, do, de quanto é valioso esse resíduo, né, na hora de, na hora da, da, do, de reciclar, que essas empresas estão, a China, ela, ela, ela importa muito, a China acha que é detentora, eu acho que, de receber esse resíduo, e, e eu fico, eu fico impressionado, assim, como a gente, tu vê pessoas com, pagando quatro, cinco mil, e às vezes não tem nem o que comer direito no aparelho, né, e, e realmente, eu, eu sou uma pessoa um pouco otimista, assim, eu acho, mas ao mesmo tempo, assim, é difícil achar uma solução para frear isso, ontem eu vi uma, eu vi uma palestra de um, de uma ONG, que é de Santa Catarina, de Floripa, Rute Brasil, que eles fazem a limpeza nas praias, e eles foram convidados para um supermercado, e aí eu vi um pouco de otimismo nisso, eles foram convidados para um supermercado a, a conversar com as pessoas, para as pessoas consumirem menos, e eu achei incrível isso, né, mas eles falam assim, a gente foi convidado para falar, para orientar o consumidor a consumir menos, quer dizer, a diminuir o consumo da própria empresa deles, né, e a, e alertar as pessoas, que realmente, até o documentário mostrou, será que realmente isso, eu preciso consumir, até que ponto, e eu brigo muito em casa sobre a questão do desperdício, e aí as pessoas levam para o outro lado, ah, levam para o lado que tu pode ser até miserável, até pão duro, até não sei, até isso, mas a questão do desperdício, assim, é incrível, aí eu fui atrás de banco de alimentos, né, o que a gente pode fazer, mas aí entra a parte jurídica, então assim, às vezes a gente pode ser otimista, a gente tenta fazer, às vezes acaba barrando, né, e eu não sei se eu me expressei bem, professora Judite, mas eu concordo contigo sobre, sobre o governo, ele precisa fazer mais, ele precisa ser mais ativo, ser mais atuante, né, e eu não estou, não estou querendo isentar a culpa, a culpa deles, mas em relação à sociedade, até falando sobre a pandemia, eu, a gente acaba desistindo um pouco, porque as pessoas estão saindo, a gente tem que, a gente tem que ficar em casa, as pessoas saem, não estão nem aí, aí tem a discussão das escolas, aí é legal, tu está dando aula, os alunos te cobram, e aí tu começa a parar para pensar quem está certo, quem está errado, a gente não sabe mais, o que fazer, tu tenta pensar em todos os lados, a empresa vai quebrar, a economia vai quebrar, mas e a saúde, as pessoas vão morrer, então a gente fica numa situação, assim, que a gente passa a entender todos os lados, então, eu não sei mais, é uma mistura de otimismo, com pessimismo, mas a gente está vivendo numa sociedade, que às vezes a gente está se perdendo como cidadão, de ter um olhar para o próximo, de ser egoísta, eu vejo assim, que existe muito egoísmo nas pessoas, eu só faço algo se eu tiver alguma vantagem, infelizmente, mas a gente tem que, eu acho que, voltando o assunto, voltando, eu acredito que a gente tem que ir para o lado da educação mesmo, para a base, trabalhar a criança, porque o adulto mesmo, hoje, e aí eu acho que vou ser pessimista agora, é muito difícil de mudar, é muito difícil de a gente mudar, desse conceito que a gente tem de consumir, de trocar, que tudo fica, a empresa vai incentivar, porque ela busca o lucro, e é normal isso, as empresas, elas visam lucro, só que a gente tem que começar a repensar, aí, voltam os três, cinco R's que a gente tem, mas é difícil, é muito difícil, é difícil pensar numa solução, e eu vejo a única solução mesmo, é a questão da cultura, e a questão das escolas, trabalhar nas escolas. É, como nós estamos chegando aí, perto da hora do sorteio do bife, nós temos que também observar, que o tema, ele vai ampliando, para nós ter uma base, não é, antes de expor aqui a proposta que o próprio documentário se propõe, correto? Ele traz aí, não é, uma introdução, traz aquelas soluções erradas, dos incineradores, por exemplo, não é, o problema do lixo em si, e depois vem a própria ideia da compostagem, que o Jeremy Irons visita, então, não é, o local lá onde se faz a compostagem, mas só para ter uma base, não é, essa questão do poder público, não é, até iria um pouco mais longe, professor, não é o governo, é o Estado, não é o Estado, porque o governo vai ser transitório, aí, tomara que logo, logo alguns passem aqui, não é, porque está complicado, não é, então, assim, quando chega a pandemia, ah, pois é, mas antes queriam privatizar, por aí, então, é mais fácil falar no momento, assim, para ter os holofotes, bom, mas fora isso, o Jeremy Irons, lá, então, ele visita uma cadeia, uma cadeia, não é, onde os presos, eles realizam o processo da compostagem, então, claro, está ali, não é, na foto inferior, por exemplo, até diz, ah, aqui o cheiro até está bem melhor, não é, claro, em razão do processamento, e depois, o que que eles fazem, não é, eles fazem o aproveitamento para a produção de hortaliças, não é, toda uma questão aí, dessa cadeia, é possível de ser melhorada, na minha percepção particular, não é, passa ali, Camila, faz favor, só para nós encaminharmos aqui, não é, para nós fazermos um fechamento, aqui, por exemplo, também, quando ele visita, não é, um estabelecimento lá, então, que faz a separação, não é, e aí, a, o que o professor Felipe estava comentando, a questão da China, não é, aqui, por exemplo, eles fazem a separação do plástico, claro, não é, como nós já vimos aqui o documentário, mas apenas para os demais que tiverem interesse depois em ver o documentário, pode passar a próxima, não é, está ali, por exemplo, o plástico, ele está todo, então, enfardado, não é, e ele vai para a China, e vai voltar como produto, então, é uma questão também, a se pensar, claro, o próprio papelão, depois ali, as fotos que estão na transversal, são as, as, os, aterros de compostagem, não é, que mostra, por exemplo, a importância, isso no caso, em São Francisco, nos Estados Unidos, então, vejo que nós não estamos falando de uma pequena, um pequeno município, São Francisco, nos Estados Unidos, passa lá, bom, aí aqui é só para, realmente, uma, é muito legal essa, essa imagem do documentário, que mostra, muito obrigado, muito obrigado, uma sacola que está na água, então, assim, essa foto para mim, a foto que eu tirei lá do próprio documentário, e ela é emblemática, e até o pesquisador antes, ele comenta, que o Einstein disse uma vez, o homem inteligente resolve um problema, o homem sábio vai evitar, evitam, então, assim, talvez tenhamos que ser, ao mesmo tempo, sábios, mas no momento atual, também temos que ser inteligentes, temos que saber resolver os problemas, correto? Então, pode passar ali, e aí eu vou deixar a última, a última lâmina aí, que é uma mensagem final que tem lá, não é, quando se encaminha o documentário, e concordo com a professora Rosemary, uma dourinha sozinha não faz verão, então, assim, esse é um coletivo, e nós, como nós discutimos questão de negócio, desenvolvimento, dualidade, que a professora Gisele trouxe ali, efetivamente, nós vivemos uma dualidade, não é, porque nós precisamos consumir, mas e quando, quanto, como, não é, de que forma, então, não apenas a mim, a você, nossos sapos plásticos, nossos copos descartáveis, isqueiros, tampas de caneta, nosso serviço de takeaway, né, o Peg Lab, que seja, estava na tradução lá, mas é o Peg Lab, não apenas as corporações, transporte alimentos, não apenas os políticos, com sua falta de coragem política, sua incapacidade, para levantar-se, e dizer que isto, certamente, tem fim, mas todos nós, não é, o legal do próprio informativo, desculpe, no documentário, nós mandamos informativo hoje aqui, vai ver a ideia da discussão, mas é, é que, o documentário, ele fecha, com a imagem da natureza limpa, e inclusive, com um inseto, uma abelha, não é, que efetivamente, é essa questão que nós temos que pensar, não é, a polinização, o Einstein já dizia, no momento que as abelhas morrerem, em dois anos, a humanidade, pode também ter sérios problemas, então, vejam que, uma mensagem aqui, para nós encaminharmos, talvez, é pensar de que, o meio, precisa, ser respeitado, nós temos que, repensar as nossas práticas, talvez é isso, até eu discuti ali no chat, interno nosso, talvez que, nós não, não percebemos muitas iniciativas, dos gestores públicos, eu sempre falo, por que não incentivar isso que a professora Rosemary traz, a da coleta da chuva, que, por exemplo, está chovendo agora, a água vai embora, vai pela charjeta, ou seja, um desconto no IPTU, talvez, para quem tem cisternas em casa, ou então, o tijolo ecológico, para evitar queima de árvores, outra questão que, que se perpassa, talvez, uma vez, mas, eu quero, agradecer, não sei que o tempo nosso aqui é curto, infelizmente, mas, professora Rosemary, vou deixar um espaço agora, para cada um de vocês aí, finalizar, mas, quero agradecer muito, professora Rosemary, mais uma vez, estou pensando aí, numa outra, inserção sua, vamos pensar na sequência, acredito que é legal, nós deixar passar uns meses aí, e nós voltarmos a esse debate, professor Judite, muito obrigado, mais uma vez, e professor Felipe, quero agradecer, e deixar cada um de vocês aí, dizer suas, suas considerações, e, vou deixando de antemão aqui, o convite para, o próximo dia 4, na próxima sexta-feira, nós vamos fazer uma discussão aí, com a professora Maria de Lourdes Bernas, sobre o filme Revolução em Dagan, que foi um caso que aconteceu em 68, na fábrica da Ford, com 56 mil empregados homens, 186 mulheres, e tinha o que? Disparidade salarial, ou seja, algo que ainda nós enfrentamos, no atual momento. Agradeço, professora Rosemary, deixo para você, professor Judite, e professor Felipe. Olha, eu que agradeço a vocês, eu adorei essa iniciativa aí, estou pronta para a próxima também, agradeço bastante, e esse tema, eu até agradeço por ter participado disso, porque eu me empenhei nele, eu gosto, eu estou nele, e ele não só mudou, ele acirrou até, alguma das minhas convicções, das minhas ações, e também levantou aqui a importância de nós atuarmos dentro das nossas próprias escolhas, é aquilo que às vezes eu falo até em casa, poxa, todos nós somos pessoas legais, nós nos consideramos pessoas legais, mas as pessoas legais também fazem besteira, e muita pessoa legal está fazendo besteira, não é? Então, o fato de eu ser legal, não significa que eu não faça besteira, e essa besteira tem consequência, certo? Então, não perdendo, o ânimo de seguir em frente, nós ainda como professores, nós temos um papel muito importante, muito importante com esse público nosso, de tocar para frente, de fazer, de colocar a academia na rua, de convertê-la em ações práticas, não só a publicação de artigos científicos, mas colocá-la na rua mesmo, isso que eu procuro tentar fazer aqui com esse trabalho da Rexinga, e quando falou de lixo, eu falei, poxa, eu estou convivendo com esse problema diariamente, então, me motivou, me motivou, eu até agradeço a vocês, e de passar isso mais para frente, e também de pressionar o poder público, o Marcos falou isso muito bem, é uma questão de programa de Estado, é de Estado isso, assim como será a questão, o que está sendo a crise climática, com tomadas de decisão, em escala de Estado, entra governo, sai governo, aquilo tem que ser levado adiante, é a mesma questão do lixo, os dois se equiparam, não podem ser associados, e aí a nossa colocação, a nossa participação como cidadão, é super importante, mas não só dentro das escolhas da nossa casa, com as nossas famílias, mas também o nosso papel social, como educadores, como agentes públicos disso, nós temos uma responsabilidade muito grande disso, eu me cobro muito com isso, o que eu falo, o que eu falo dos alunos, é a minha prática, no dia a dia, isso aí eu sou muito severa comigo, eu só erro no livro, é porque eu não consigo controlar o livro, nos demais eu me controlo bastante, eu procuro fazer o meu papel, mas com o livro aí o problema é sério, então eu agradeço muito vocês participarem com isso, e me motiva mais ainda o papel, o trabalho que a gente está fazendo aqui na região, um dia eu coloco até umas imagens aí para vocês verem, a gente que eu passo aí para vocês por e-mail e tal, para vocês verem o trabalho, está ficando legal, se ficar bom vai ficar bem legal, e eu agradeço muito, muito a Júdice, ao Felipe, essa comunhão, esse brainstorming aí, isso é super necessário, eu sou puro agradecimento. Perfeito, ótimo, nós que agradecemos. Professor Júdice, obrigado. Bom, também gostaria muito de agradecer ao convite do Marcos, a gente tem feito uma parceria em diferentes atividades, ao programa do pós-graduação de vocês como um todo, e também, parabenizar a presença aqui da professora Rosemary, que tem, já é a segunda vez, pelo menos que eu participo junto com ela, de alguma atividade, e é sempre, sempre bom essas, mesmo que, estando longe, longe, que eu digo, no Rio de Janeiro também não é tão longe, mas os problemas do rio são muito parecidos, muito próximos, aos nossos problemas, e também o professor Felipe, que eu percebi, assim, que é uma pessoa bastante ligada aos problemas ambientais, eu não conhecia, Felipe, provavelmente a gente também coloque, tenha outras oportunidades de vir participar de eventos, e também gostaria de parabenizar aos colegas que estão assistindo, eu vi que tem uma professora Gisele, que é bastante atuante, ao chat, e muito obrigada mesmo, e realmente vai ser um final de semana, chuvoso, pelo que eu estou vendo, e espero que o frio chegue logo. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, professora Judite. Felipe? não vou me estender muito, foi uma honra mesmo, e a professora Judite, por mais que ela não me conheça, eu conheço ela, porque ela foi minha primeira professora na graduação, e... e para mim, eu fiquei muito feliz com o convite, até por ela estar presente, assim, para mim foi um... foi uma honra, assim, compartilhar, mas é óbvio que não... não teria como lembrar de mim, professor. Eu espero que sejam boas lembranças, né, que tal, que tal a minha... Não, professora, assim, assim, muito eu me espelho nas aulas, assim, o poder que a senhora tem de ironia, uma coisa nas aulas, era fantástico, assim, uma coisa que eu carrego até hoje, isso. E aí, para mim, foi muito, assim, gratificante poder reencontrar, né, numa live, assim, com a senhora, por ter sido minha primeira professora na graduação lá no tempo da PUC. E obrigado, professor Marcos, obrigado, professor Nery, foi um grande aprendizado mesmo, achei fantástico, assim, que eu aprendi com vocês hoje, com certeza eu vou levar para as minhas aulas. Obrigado. Perfeito. Aula inútil é aquela que o professor não aprende nada, nós sempre aprendemos, né, a nossa ideia é essa aqui, é trocar discussões, que saia, não é, que outras pessoas possam ter o conhecimento desse documentário, não é, e outros mais, que nós certamente vamos discutir na sequência. Lembrando aí, agradecendo mais uma vez, não é, peço aí apenas aos convidados, para que fiquem depois, que nós encerrarmos agora o painel, vamos conversar aí outros temas, mas lembrando, então, dia 4 de junho, nós vamos ter lá, então, o outro painel, né, Revolução em Duggan, né, com a professora Maria de Lourdes Bernat, que é da Federal do Paraná, que é do PPG lá, desenvolvimento regional. muito obrigado a quem esteve conosco até agora, não é, muito agradecido aos participantes, e até o dia 4 de junho. Um abraço, e até mais.